Você quer aprender uma manha para gerar mais resultados para suas campanhas através da personalização de anúncios para aproveitar melhor ainda os posicionamentos que o Facebook Ads tem a oferecer? Então vem comigo! Basicamente, o Facebook oferece alguns posicionamentos diferentes onde sua campanha, seus anúncios podem aparecer para os usuários do seu público-alvo. A gente pode aparecer com anúncios nos Stories do Instagram, nos Stories do Facebook, em aplicativos parceiros do Facebook, no feed do Facebook, no feed do Instagram, na coluna direita, no meio de vídeos, em vídeos sugeridos. Então esses são diversos posicionamentos onde conforme o objetivo que você selecionou de campanha e conforme o formato de anúncios que você está subindo, o Facebook vai colocar à sua disposição para que os anúncios apareçam e impactem os usuários do seu público-alvo. Porém, existe uma manha chamada personalização de criativo onde você pode aproveitar melhor esses posicionamentos e o que eles têm a oferecer. Então vamos aqui para a ferramenta na prática e eu vou explicar onde isso fica e como aproveitar. Beleza? Então vamos aí! Então basicamente aqui a gente já está com uma campanha pré-criada, quase criada, então já selecionamos aqui na criação guiada, dá para ver pela coluna da esquerda, qual é o objetivo de campanha, lá no conjunto de anúncios tem a segmentação toda configurada, deixamos os posicionamentos abertos para o Facebook entregar em todos os possíveis. E aqui a gente chegou na etapa de anúncio, onde a gente vai subir identidade, formato, mídia e tudo mais. Então estamos com o nome do anúncio criado, página do Facebook selecionada, conta do Instagram também selecionada, continuamos descendo aqui até chegar na parte de subir uma imagem, um carrossel ou um anúncio em coleção. Então selecionamos imagem ou vídeo único aqui, que dá para mostrar de uma forma interessante, selecionei, vamos subir uma imagem estática especificamente, então quando a gente chega um pouco mais para baixo aqui, temos a parte para subir a mídia, a peça criativa, a peça estética da campanha, e textos e links. Então aqui eu já deixei pronto, já tem os textos do anúncio, já tem o título, descrição, tudo legal. Porque se esse anúncio for aparecer no Stories, você não vai precisar de texto, certo? Você precisaria de uma imagem vertical, e essa imagem já teria um impacto full screen para o teu usuário ali nos Stories. Se você subir uma imagem quadrada, como que aparece nos Stories? Eu com certeza você já foi impactado por um criativo desses. Fica o post quadradinho no meio dos Stories, uma barra só com uma cor, um degradê diferente em cima, embaixo dessa imagem quadrada, que só ocupa o meio da tela, e vem o texto da legenda do anúncio ali no meio, com uma fonte esquisita, e nunca dá para ler ele inteiro, e normalmente ele fica em reticências. Então o que acontece para que isso ocorra? A gente subiu um criativo, que tem os textos aqui como estão na ferramenta, que tem também uma imagem quadrada, mas a gente não personalizou o ativo para o Stories, ou seja, o Facebook adapta o criativo de Feed para Stories, e fica aquele negócio um pouco esquisito, que não é próprio para o Stories. Ou seja, se eu também subir uma peça em formato de Stories, ele vai cortar toda a parte superior e inferior dessa imagem, e vai adaptar para o Feed. Então para que serve a personalização de anúncios? Para que a gente consiga otimizar a nossa peça com texto ou sem texto, mas que a imagem se adeque ao formato. Então a gente, entendendo todos os posicionamentos do Facebook, como eles aparecem, a gente consegue otimizar melhor esse criativo para impressão. Então basicamente eu já deixei alguns pontos aqui, adicionar imagem, vamos subir um quadrado para Feed, selecionar a proporção um por um, Então beleza, vamos continuar aqui, descendo, a gente tem esse botão de selecionar um posicionamento para editar. O que isso significa? Aqui embaixo já está simulado, feeds, Facebook feed. Se nosso anúncio aparecer no feed do celular, ele vai aparecer dessa forma aqui, com o botão que eu selecionei, o título que eu coloquei, a URL que eu coloquei, e o texto que eu coloquei, tudo bonitinho, um por um. Só que se ele aparecer, quer ver, nos Stories, ele vai aparecer assim, carregando, nossa legenda incompleta ali, totalmente esquisito, como eu comentei para o Stories. Então ele não está adequado para um Stories, certo? Então ele precisa ser melhorado para que ele apareça direito nesse posicionamento especificamente. Então entendemos que a gente tem um formato adequado para Feed, beleza? Ok. O que a gente pode fazer? Editar o posicionamento, neste botão aqui em anúncios, você vai selecionar um posicionamento para editar. E a gente vai lá e seleciona qual a gente quer editar, né? E a gente vem em Stories, aplicativos e sites. Todos os modelos que são full screen vertical, tela inteira quando o celular está de pé, né? Ele vai puxar a imagem que eu já estava trabalhando, a gente vai vir em alterar. Selecionou alterar, full screen 9x16, ele vai simular agora a peça, então tinha um por um, agora estou com outro formato que está agora em tela inteira, ok? Selecionou isso, se você dá um salvar, basicamente o Facebook vai entender. Quando for para o Feed, eu apareço com esse um por um, a legenda, tudo bonitinho. Quando for para Stories, esse anunciante me disse que eu devo usar o anúncio de tela inteira. E olha, ele está personalizado aqui, como eu comentei. Então ele fica direitinho ali, próprio, para impactar dentro desse formato. Ah, Rodrigo, mas são só esses? Não, não são só esses. Então, por exemplo, a gente pode vir aqui, selecionar mais um, e na coluna direita, resultados da pesquisa ou Instant Articles, outros posicionamentos onde o Facebook aparece com anúncio mais horizontal, está ali, 1,91 por 1 o formato, a gente vem aqui de novo, alterar, eu seleciono o próprio para este formato. Então ele já vai simular um anúncio no Instant Articles. Agora ficou próprio com o meu criativo, certo? Dá um salvar também, o Facebook entendeu. Para Feed 1 por 1, para o vertical, esse full screen, 9 por 16, e para o horizontal, esta outra versão. Então ficam todas aqui, e ele vai distribuir conforme o impacto ao usuário. Ponto importante, mega importante para dar esse feedback, o Facebook vai entender aonde o usuário será impactado e vai entregar aquele anúncio. Perceba que você não está mudando o texto, o texto só vai aparecer nos anúncios que tem texto, por exemplo, não vai aparecer no Stories, a legenda do post. Mas é interessante que você saiba que o criativo deve ser igual. O Facebook não vai proibir que você suba criativos totalmente diferentes para cada posicionamento. O importante aqui é você moldar o que está dentro do seu criativo para os outros formatos. Porque se essa campanha começa a entregar um criativo no Stories, um criativo diferente quando é para o Feed e outro diferente quando é para o formato horizontal, por exemplo, a coluna da direita, e os resultados começarem a surtir efeito mais em um posicionamento do que no outro, você não vai entender se alguma dessas peças funcionaria melhor para um posicionamento ou para outro, porque tem uma peça rolando em cada posicionamento. Então, o que eu indico? É que você realmente personalize o mesmo criativo, porque quando o relatório sai por posicionamento, você consegue entender aonde você teve mais resultados com aquela peça. Quer testar outra peça? Cria outro anúncio dentro da mesma campanha e faz essa personalização de ativos, beleza? Assim você vai conseguir entender o potencial de cada peça, em cada formato, em cada posicionamento e você vai extrair muito mais resultado quando o Facebook tiver um impacto independentemente de onde ele aparecer conforme os posicionamentos que você configurou no teu conjunto de anúncios. Fechou? Espero que você tenha curtido esse vídeo e não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, comentar o feedback e a gente se vê no próximo. Valeu? Tchau. Tchau.